O Ibope divulgou hoje a terceira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos aos números. Na primeira pesquisa de 2 de outubro, Eduardo Paes, do DEM, estava com 27%. Depois, 30%. Agora está com 32%. Marcelo Crivella, do Republicanos, que tenta a reeleição, tinha 12% nas pesquisas anteriores. Hoje tem 14%. Delegada Marta Rocha, do PDT, teve 8% nas duas primeiras pesquisas. Hoje aparece com 14%. Benedita da Silva, do PT, estava com 7%. Agora tem 9% das intenções de voto. Luiz Lima, do PSL, foi de 1% para 3%. Agora aparece com 4%. Eduardo Bandeira de Melo, da Rede, tinha 2%. Depois, 3%. Agora tem 2%. Renata Souza começou com 2%, foi a 3% e hoje tem 2%. Sete candidatos tiveram 1% ou menos. Brancos e nulos, 15%. Indecisos, 5%. O Ibope ouviu 1.204 eleitores entre os dias 28 e 30 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa, contratada pela TV Globo, foi registrada na Justiça Eleitoral.